Ao ter acesso às imagens das câmeras de segurança que mostram a vítima na companhia de dois rapazes na manhã do crime, a polícia passou a fazer diligências para identificá-los. Enquanto o helicóptero da Band acompanhava as buscas pela comunidade Vista Alegre na Zona Leste de São Paulo, o apresentador José Luiz da Atena conversava com o delegado Carlos Alberto da Cunha no Brasil Urgente. A gente está bem próximo de prender sim um crime monstruoso, como você falou. Eu tive um caso há tempos atrás na Disney de São Bernardo, de uma dentista que foi queimada viva num latrocínio. Não sei se você se lembra da cena. Lembro. E não tinha mais visto casos nessa linha. E esse cidadão saiu para tomar uma cerveja num bar aqui numa comunidade bem carente, aqui na Zona Leste, chama Vista Alegre. E os indivíduos aliciaram ele, retornaram para a casa dele e lá amarraram, atearam fogo e mataram. Depois de dois dias de operação, a polícia conseguiu identificar quem são os dois suspeitos de matar Francisco Vila Mar Silva de Paula, de 48 anos. E já pediu a prisão de um deles. Um deles tem o vulgo de Bahia, o prenome dele é Yuri. Tem testemunhas, foi reconhecido fotograficamente nas filmagens e foi feito pedido de prisão temporária. Um outro indivíduo, o vulgo KK, nós acreditamos que seja o segundo indivíduo da filmagem. Estamos a alguns passos de qualificar também e pedir a prisão temporária dele. O caso está sendo investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Segundo o delegado, Francisco havia saído durante a madrugada para beber em um bar próximo à casa dele. Foi nesse local que ele conheceu os suspeitos e os levou para a casa dele. O que aconteceu dentro do local, ninguém sabe. Mas para a polícia, tudo indica que os criminosos tinham a intenção de roubar a vítima e apagar os vestígios, colocando fogo na casa. Eles chegam na residência da vítima de forma tranquila. Não aparece que a vítima está rendida e nem que eles tinham qualquer divergência naquele momento. Entretanto, nós acreditamos que depois de dentro da casa, eles decidiram por praticar o roubo, amarraram a vítima, levaram uma série de roupas pertences deles, inclusive até um botijão de gás. E nós acreditamos que a fim de destruir as provas e não deixar vestígios, eles optaram por atear fogo, o que não deu certo. A polícia foi acionada depois que o corpo de bombeiros esteve na casa da vítima para combater um incêndio. Foi aí que encontraram o corpo queimado de Francisco. Procuramos injustiça, queremos entender os motivos. Foi uma coisa muito banal, inacreditável, infelizmente. A vítima deixa um casal de filhos e uma família cheia de saudade. Foi um choque, foi uma coisa muito triste, a família sentiu muito e até hoje a gente não acredita que isso possa ter acontecido justo com ele. Embora isso não deveria acontecer com ninguém, mas era inesperado realmente.